Bom dia gente, quem quer um pouco de preguiça aí, segunda-feira de manhã e tem um bebezinho ali reclamando, mas é cutoso mãe, mas é cutoso, olha, a mamãe rebussou ele assim ó, pra ficar quentinho, tá? Bico, bico, pronto, aí ele não fica, ele não fica rebussadinho, vou gravar um mini vlog pra vocês hoje na parte da manhã, mostrando como que é minha rotina aqui com o bebê na parte da manhã e não vai ficar tão longo, vou mostrar como que tá a casa e como que é minha rotina com ele na parte da manhã, que é tranquilinho. Ai, olha isso, tava mãe, rebussou, ei, titiquem, olha isso, vou falar, oi titias, oi titias, ele não quieta, ai tá fio mamãe, tá fio, tá fio, aí vamos aproveitar e mostrar como que tá a sala, tá o carrinho dele aqui, esse aqui é aquele, o que é o nome disso aqui? Liga a televisão, ele gosta de ficar assistindo, eu deixei ele aqui um pouquinho assistindo TV, e aqui tá a cadeirinha dele ali, aqui tá a caminha do Billy, que eu deixei que tá suja e precisa lavar, então a sala tá assim, tá mais ou menos organizada. Esse quarto aqui que era o meu quarto, eu coloquei tipo um quarto, fica meio que um quarto da baguncinha, mas não é tão assim, baguncinha. Aqui tá a banheira dele, eu comprei essa banheira usada, e eu tenho até que comprar um negocinho desse aqui, ó, eu nem uso, nem uso. Aí eu comprei usada, e tá meio rasgadinha aqui, essa parte, eu acabo usando aqui em cima, eu coloco o trocador dele, as coisas dele aqui em cima. Essa roupa aqui são roupinhas sujas, que eu já tenho que colocar aqui dentro do cesto de roupa dele. Aí aqui é o cesto do meu esposo, o cestinho dele e o meu. Essa mala aqui eu arrumei, porque a gente vai pra cidade, aqui ficou minha mesinha de computador, eu tirei da sala. E tá essa bagunça aqui, esses brinquedos aqui, sujo de cachorro, porque a Bela, ela adota o brinquedo. Ali tá minha agenda, eu tenho que organizar aqui minha bolsa, então eu tenho que organizar aqui, tá, uma baguncinha, né? Aqui é onde eu passo as roupinhas dele, e onde eu troco ele aqui também, quando eu vou dar banho nele. Eu ou minha mãe, quando banhei, isso aqui é a minha cinta que eu tô usando, essa toalha eu tenho que pôr lá fora. Nosso quarto aqui tá a Bela, o bercinho dele, tá a cobertinha dele, ele tem que dobrar, a guarda-roupa tem que organizar. Dobrar a minha cama, eu ia colocar aquele macacão nele, resolvi e não coloquei. Então o quarto tá assim, minha cama aqui, depois a roupa dele ali, as coisinhas ali em cima e o berço dele aqui. Na cozinha, mais ou menos organizado, meu óculos, a pia mais ou menos, e agora eu vou fazer o meu cafezinho. Vou dar uma xícara aqui, as coisinhas na madeirinha dele, que a gente de manhã não funciona muito bem, vou pegar essa xícara aqui mesmo. Não funciona muito bem de manhã, eu coloquei esse quadro ali porque tá sem lugar. Tá bom? Fazendo um cafezinho aqui, vou abrir só pra mamãe, fica difícil. Com muito cuidado, se não derrama os meus cafés. Vou colocar vocês que é pertinho. Essas aqui são as cápsulas que eu reciclo, né? Comprei só uma vez a cápsula e eu reciclo. Tem até vídeo aqui no meu canal ensinando como eu reciclo cápsula de café. Olha aí. Se eu consigo abrir aqui assim. Coloco um pouquinho assim. Vou guardar de coco. Deixa eu pegar um dedinho aqui. Opa, coloco o dedo bem na câmera, né? É bom tomar óleo de coco com café. Depois vocês pesquisam na internet e veem os benefícios. E eu vou e derreto ele assim, ó. Derreto tudinho. Eita! Precisa derramar, né? Vou desligar o óleo. Olha aí, tem que ele ficar bonitinho. Deixa eu misturar aqui mais um pouco. E agora eu vou tomar o meu cafezinho. Vou colocar vocês aqui um pouquinho. Aí fica assim, ó. O café fica ótimo. Hum, muito bom. Um pouco forte. Minha mãe fez uma rosquinha. Pensa numa rosquinha maravilhosa. Hum, muito bom. De manhã, eu costumo tomar só o cafezinho. Mas comendo a mãe fez... Hum, café, maguro. Uma rosquinha, vou comer uma rosca. Hum. Hum. É muito bom. Terminado de comer e frio, já volto. Ah, tava cheio de neblina aqui fora. Ainda tá lá, ó. Tá um pouco frio. Aqui a lavanderia, né? Um bizorrinho ali. Olha aqui, quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Todos os sujos precisam de tomar um banho. Aqui é onde que eu estendo as roupas e... Minha mesa, ela sempre fica assim. Olha lá o Thor. Thor tá na corrente, porque a gente tem que arrumar... Ele pula. Pula a tela ali. E a gente tem que colocar essa tela e vai soltar ele. Mas eu tô achando horrível ele ficar preso na corrente. A cor do chão. Então, aqui eu costumo lavar aqui. Aqui pra... Ó, tá sujinho assim um pouco. Porque ontem foi domingo. E eu costumo sempre passar pano bem lindo. Eu limpo uma vez na semana. Quando eu passo pano bem lindo. Olha ali. O que que esse nenha faz, ó? Tá aqui o seu cotôzinho, titias. Ó, tá aqui o seu cotôzinho, titias. Se eu não paro, tá minha tubetina assim em mim, ó. Eu fico chutando, chutando até a tubetina sair, ó. É. É sim. É sim. Ele pediu mais o pipolinho da mamãe. Então, Gugu, quer falar com a mamãe? Vou organizar aqui com vocês rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular aqui pra gravar pra vocês eu organizando. Vou dobrar aqui uma cama. Eu começo sempre organizando pelo... Quero deixar de não gravar não as coisas. Nem que seja organizando a casa, né? Sempre aqui fica essa baguncinha. E todo dia eu organizo. Essa aqui é a roupinha que eu tava ontem. Eu não vou pôr pra lavar. Essa aqui é a marinha dele que a gente entra na cidade hoje. Só que não vamos hoje. Vamos só na quarta, hoje é segunda-feira, né? Eu já vou até guardar aqui. Eu vou deixar dentro. Não vou tirar as coisas. Aí, à medida que eu for usando, eu pego. Depois eu coloco de novo. Nossa, o telefone tá tão alto ali. Isso aqui é uma lâmpada, gente. Que eu morro de medo de dormir no escuro. Eu tenho que até achar o carregador dela. E ela é bem legal. E aí... Aí eu tô até sem negócio. Eu tenho que achar o carregadorzinho aqui. Que quando cabe energia, eu ligo ela. Eu morro de medo de dormir no escuro. Gente, eu vou botar pra vocês essa fofininha aqui que eu comprei. Não tem coragem de usar. Olha isso. Isso é uma bucha. É uma bucha de banho. E isso aqui é uma lixa de pé. Olha isso. Que gracinha. Eu comprei, não tem coragem de usar. Aí eu deixo aqui de enfeite aqui em cima. De enfeitinho. Isso aqui é o meu... É o celular que eu falei que não presta, né? Celular horrível. Esse, gente, ó. Moto G. Isso aqui eu coloquei o nome do remédio de cachorro, de carrapato. E eu não tirei. A minha bíblia fica aqui em cima. Tem um brinco aqui. Vou colocar aqui dentro. Isso aqui é um negocinho da cadeira do bebê. Que eu vou pôr aqui dentro. Nossa, tá ficando bastante no cabelo. Vou prender ele aqui pra ficar mais fácil. Eu não aguento deixar as coisas com o cabelo solto. Então tem que prender ele. Né, beba? O meu irmão da minha esposa. Fechou ela aqui em cima. Que ele vai usar hoje de novo. Esse aqui é o paninho do baby. Agora eu vou... Organizar o bercinho aqui dele. O bercinho dele. O leitinho dele tá aqui. Depois eu vou fazer um vídeo gravando certinho o leite dele. Qual o leite que eu dou pra ele. A cobertinha dele. A minha água aqui, ó. Olha o que acontece com a minha água. Vocês estão dando pra ver. Olha essa mancha vermelha. Ela suja. Em vez de limpar as roupas, ela faz a sujar. Ó, que raiva que eu tenho dessa água, viu? A zoupinha dele tá toda cagada. Cadê essa água? A gente tem que ter a meia dele perdida aqui. Ih, meu cabelo tá caindo demais. Deus amado. Mara que pare, que eu não tô pensando de cortar ele. Eu não vou colocar assim. Sempre fecha o castinado. Pra lá entrar. Ele soca. Organizo aqui. E ok. Oi, amor! Agora eu vou levar vocês comigo. Vou deixar pegar a tampinha da mamadeira. Isso aqui é o paninho dele. Vou nem tirar do suporte aqui. Né, amor? Olha lá. Ele já... Ele já negociou de novo. Deixa eu ver se tá dando. Pra ver ele ali, ó. Olha lá. Ele atirou de novo, né? Já atirou? Eu acho que alguém fez um totô. Eu acho que alguém fez um totô. Pedido? Acho que alguém fez um totô aqui. Pedido? Vou trocar ele. Vou colocar esse negócio dele aqui. E aqui também eu sempre dou uma organizadinha básica. Vou colocar aqui. Gente, roupa de bebê junta tanto. Ontem eu lavei. Olha só o tanto que já tem. Isso porque eu lavei ontem e passei. Olha só o tanto de roupa que já tem. Nossa, mas eu tô feliz. Não ia esquecer a câmera. Maravilhosa. Que belezão. Olha que linda a capinha do meu celular. Minha prima me deu. Além de eu ter comprado... Também que é o celular. Além de eu ter comprado o celular dela, eu ganhei seis capinhas. Depois eu vou gravar pra vocês também. Então eu tava falando que eu vou gravar, mas é porque eu preciso gravar vídeos, né? Se eu ficar falando tudo num só vídeo, aí não dá. Certo, né? Tem que ter conteúdo, tem que ter vídeos. Então é por isso que eu falo. Depois eu gravo, depois eu gravo. Porque senão fica tudo num vídeo só, né? Então, agora aqui. Só vou deixar assim. A organização mesmo. E... Vamos, vamos, vamos. O banheiro. Eu vou ter que lavar o banheiro. Que tá sujo. Aqui na cozinha. Vou só... Dá uma organizadinha aqui. A gente não repara no corpo da pessoa, não. Precisa entrar no projeto urgente. Tô só esperando na cidade pra comprar as coisas da dieta. Porque eu tô comendo na casa da minha mãe e a gente divide as compras. E... O que acontece? Comida de mãe, né? O que acontece com comida de mãe? A gente come muito mesmo, né? Então... Deixa eu só pegar um pano ali rapidinho. Rapidinho. A gente tá voltando. Olha a cor que a água fica. A gente não usa essa água pra beber. Meu esposo tá aí da fazenda. Aqui eu deixei esse arranjo aqui em cima. Não tô fazendo mais comida aqui. Minha mãe faz na casa dela. E... Bem, só que é filha de mãe, né? Só que eu vou ter que entrar na dieta. Porque senão... Tá feio a coisa. Feio, mas feio. Ai, tadinho. Tem um grilo aqui. Deixa eu tentar pegar ele. Não vou matar ele. Eu não mato nada, gente. Ui, 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 ui. Tá desligada. Tadinho de grilo. Ui. Vamos sair. Sai, sai, sai. Sai, sai. Olha o grilinho. Alguém tem medo de grilo? Ui. 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 Tadinho. Caiu. Não, Billy. Não. O Billy tá querendo pegar o grilo. Não pode. Vou lavar aqui essas coisas rapidinho. Quando tem muito vasilhinho, eu coloco na máquina. De lavar a louça. Mas como só tem essas aqui, ó. Aí eu... Oi. Ah. Bora. Não precisa tirar, não. Vou passar para o frigorinho. Vem aqui dar um oi para as mulheres, ui. Aí, minha mãe, ó. Oi. Mãe, abaixa lá, ó. Oi. Minha mãe que gosta de limpar ele cagadinho. Oi, minha mãe. Que dia. Tava esperando também com a gente. Assim, porque minha mãe... Nossa, é o xodózinho, né, mãe? Eu troquei ele agora, linha. Na hora que eu levantei. Não, aí eu não tinha feito cocô, não. Tava só cheio de xixi. E agora ele fez cagossa. Graças a Deus. E agora ele fez cagossa, graças a Deus. Não, aí eu vou pegar o bico dele. Ele não pegou, não? Quer ser o correio? Cadê, bilhacinho e chupeta? O bico tem a chupeta dele também. Agora eu vou mostrar para vocês. Chupeta do bico. Meu pai vai trazer o leite, mãe? Só falou para ele? Ah. Aí o Thiago me ligou. Era oito horas... Oito e pouco na hora que eu levantei. Oito horas, na verdade. Está dentro do guarda-roupa aí. Jogar ali e já volto, gente. Organizei aqui a pia. Agora eu vou... Gente, quem tem coisa inox em casa, usa esse produto aqui, ó. Veja, para inox, ele é muito bom. Passar aqui na geladeira, ele deixa um brilho. Está torto? Vocês estão tortas? Pronto. Passar aqui para vocês, então, que já está brilhoso, né? Vai ser mais brilhoso ainda. Já mandou. Muito bom. Gente, coisa de inox, muito lindo, mas só de olhar, ranha. Nossa, minha geladeira está toda ranhada. Aparece em espanhão assim, ó, do nada. A massa também, que é uma beleza. Ela está toda ranhada, amassada. E eu tenho o maior cuidado. E aparece assim. Olha o brilho. Muito bom. Muito bom mesmo. Aí, o problema também que é, mostrar para vocês aqui de pertinho, como que está a situação da minha geladeira. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para ver. Olha. Olha esse maçadão. E isso aqui, ó. Sinal do dedo aí. Parece que enferruja, sei lá o que que é. Não. Inox é lindo demais da conta. Eu sou apaixonada em coisas de inox. Mas, não sei se está dando para mim. Não vai dar para ver os ranhão que está. Mas, só de olhar, ranha tudo. Vai ficar fazendo esse barulho que eu coloquei no tripé. Agora, eu vou passar para o chão. Gente, agora eu vou passar o aspirador para arrancar a cabinha de cachorro do sofá. E aí, eu vou passar para o chão. Traz ele aí, mãe. Olha essa partinha aqui, que é pequena. Mostra lá. Olha isso. Vem cá. Mas, pode aparecer também, eu fico vergonha aqui. Olha isso. O que que a vovó faz com o netinho, ó? Olha lá, ó. Olha que trato. Para aparecer, para assistir do YouTube. Olha isso. Que gracinha. Olha o tamanho disso. Vai, tchau. Tchau. Você é coisa de mim, vó? Agora, eu vou passar o aspirador no quarto. Agora, eu vou passar o pano. Eu coloco um pouquinho de... Que boa. Minha mãe saiu com o bebezinho. Coloco um pouco de que boa. Que boa. E um pouco desse desinfetante ali. E passo no chão. Fica cheirosinho. E agora eu vou mostrar para vocês. Quando eu vou gravar eu passando o pano, não. Porque senão vai ficar muito longo. O vídeo já está longo demais. E eu já cansei. Minha mãe trocou ele. Deixou as coisinhas aqui em cima. E eu já guardo também. Coisinhas de... A pomadinha que eu uso nele é essa aqui, ó. Deixa eu ver. Essa. Não sei se está dando para vocês lerem. Pode cabistar baixo, não sei. É... Muito boa. Eu pago baratinho nela. E graças a Deus, meu bebezinho nunca... Nunca... Assou. O bumbumzinho dele. E agora... Eu vou passar o pano aqui. Igual eu falei para vocês. A caminha da Bela e do Billy eu deixo aqui nesse quarto. Mais roupinha. E agora eu vim mostrar para vocês. Como ficou. Limpinho. Gente, depois de umas duas horas organizando a casa. Vou mostrar para vocês como que ficou. Meu cantinho. Humilde. Mais limpinho. É... Tem um bebezinho ali. Cadê? Tem um bebezinho ali querendo reclamar? É? Isso. Então, quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, por favor. Por favor, por favor, por favor. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Agora eu vou mostrar como que ficou a minha casinha limpinha. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto